Primeira bolinha aí senhor, senhor bola de pedreiro, ô bota de pedreiro Boa! Primeira bolinha aí ó, senhor nosso amigo bota Olha a diferença que ele faz o cruzamento certo, ele é o cruzador oficial da oficina Boa! 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 Tem um amigo, nosso amigo bota, fica mais difícil né Tem um amigo bota, bota de pedreiro não veio Tem um jogador bom aqui, jogador caro É, realmente o bota faz falta, bota É Tem um amigo de São João melhor né É Tem uma capaz de estourar Hum Ó Ribomar Boa de Ribomar esse aí né, é boa de São Bernardo Boa de São Bernardo Boa de São Bernardo Né É É É É É É É Não É É Não É É É É Bota de pedreiro Bota de pedreiro Não doido, não dá pra ficar pelo lado É hora do dia, lava essa magenta e pode ir pra casa Já? Não dá pra ver Vamos ver o fone aqui Bota aqui ó É Ele acompanha lá, José Valdo Bota de pedreiro, fez falta Tá dentro lá Bota pra cá, bota pra cá Bota pra cá, Catito Pra cá, porra Deixa eu jogar bola pra ir Vamos lá Essa daí, dessa mesmo? É Tá quanto a manhã? Tá ficando quase? A marca é minha moto dela E a marra também E a marra Três quinhentos Que é o saldo da cidade Não faz três quinhentos A marra é três quinhentos A marra é três quinhentos A marra é dois quinhentos Tá pra ver? É, a minha é dois quinhentos A marra é três quinhentos A marra é três quinhentos É, a bom bolos Arraba mais um fique aí, vai Eu vou você mais Rolando Rolando Bota Bota aqui, pedreiro É, é, é Boa bota! 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 Bota o clima, falta a bota Joga a bola não? Fala Aqui é só profissional Olha aí, pequeno Olha a bota Estou com o palito O palito Vou cobrar esse dia, né? Olha como voltou Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Fala aí, cobrou esse sentido, né? Olha aí Olha a bola caiu ali Não estou vendo A galera está batendo no portão Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Obrigado.